O que é 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 É o mesmo chão para lá. Eu falo na minha mala lua só na minha vida. Eu vou te pedir pra ele. E aí, o que você quer fazer? Não a gente vai ter uma olhada. Você vai ter uma olhada. Então é assim que está na olhada. Ah, você vai ter uma olhada. Tudo bem, você vai ter uma olhada. Como você pode ir? Uma olhada. Estou com uma olhada. Você vai fazer uma olhada grande. Você vai fazer um exercício. O que vocês estão fazendo é que vocês estão falando e sabe-se. Ei, eu tenho muita coisa. Você está me comendo? Eu vou te dar um bom dia. Ei, eu tenho muita coisa. Você está me comendo? Você está me comendo? Tchau, tchau. Toc! Mãe, eu não estou na place! Ok, chiu, chiu, chiu. Não dá pra lá. Eu vou pôr na cabeça. Oh! Oh! Ai, bom! Leste isso! Olha a banda! Olha a banda! É a banda! É a banda! Não! É a banda! 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 É uma banda! Já você ganhou tul良. Então, a banda! É! Vitor Livi! Ai, ok, não gê do netto. Ai, come on, eu fiz nisso na hora do outro. Ai, sai! Obrigado.